Eu acho que o São Paulo, se mantiver o Thiago Carpini, cai na primeira fase. Já Barcelona e Tadieres. Tadieres vai passar. Vai manter, porque vai manter o que deu 15 dias para o... Por quê? Contra quem o São Paulo vai jogar nos próximos 15 dias? Não sei. Contra ninguém. Vai treinar. Os caras vão avaliar o treino, porque os jogadores mesmos falam, né? O Lucas Moura falou sobre isso, que o treino é ótimo e tal, aquela coisa toda. Vai avaliar o treino? O treino é ótimo nesse momento. O que está acontecendo no campo, o que a gente vê, é outra coisa. O São Paulo chega, vem a clube, diz o seguinte. É o nosso técnico que acabou? Ok, beleza. Agora, por 15 dias? Sem jogo? É? E aí, você vai colocar a prova contra quem? Jogo treino lá, contra não sei quem, contra o Deportivo Bulga, contra esses times? Tem um outro time lá que você falou. Universidade dos Burros. E União Bosteiros. União Bosteiros. União Bosteiros também pode. E tem outro também. É o esportivo. Joga em Laconte. Esportivo o quê? Não fale. Esportivo o quê, caramba?